Boa tarde, eu me boia da mota desse lado. Como é que é? Antes de mais, vocês conhecem-se todos? Eles agora estão a ver, estão a confirmar, deixa-lhe quem entrar aqui. Ok, conhecem-se todos, estão todos na mesma escola, é isso? Decidam quem é que é o porta-voz, caralho. Bora lá, vamos e o jogo delegar turma quem é que é. Viva! O meu nome é Ruben Branco e eu sou a Stand Up Caminha. Tudo aquilo que vou ver neste vídeo são piadas. Por isso vão processar... Tu, mano. Estás finis? Iá! Não era para ti, mas como falaste tudo esse, como é que era? Como é que te chamas? Guilherme. Guilherme. Que idade é que tu tens? Dezesseis. Dezesseis... Ok. Há aqui alguém que não me meta como mais uma pessoa do Caso Casa Pia, ou não? Não há ninguém... Ei, não, mas o orgulhoso, o gajo me mandou a mão. Eu, mano. Que idade é que tens, e o gajo? Dezessete e meio. Que idade é que tu tens? Dezessete. Diga-me o tom do gajo. Fale logo. Dezessete. Como quem diz? Eu sou um homem vivi... Fui uma vez às finanças, ou lá o que era. Como é que te chamas, mano? Como? Marcelo? Nice. Estás em que ano? Porquê que eu estou com esta merda na mão? Não sei onde é que eu vou meter isto. Estás em que ano? Hã? Ah, ok. As mais velhas, mas as mais burras, então. Está bem. É assim que eu digo boa noite às pessoas. Está fixe, Marcelo. Está fixe. Temos um casaco parecido. O teu foi muito mais cara que o meu, certamente. Até porque o meu foi eu apagar. O teu mamã. Então existe uma cena, Marcelo. Estás em que área? Desculpa, não ouvi. Espera aí. Como é que é? Ciências e GD. Ciências e GD. Quem é que lhe vai explicar que GD, assim que chegar a junho do 12º ano e ele sair da escola, não serve para porra nenhuma? Não sei, Marcelo, mas tu queres trabalhar nessa área? Queres ser artista? Oi? Já estás para o baile de artista, quer? Estou-me a cagar, eu não sei, mas basta. Eu sou demasiado profundo para conseguir explicar as minhas vontades. Está bem, Marcelo. Está bem, está bem. E tens namorada, Marcelo? Uma uita, mas estou-me por você. Olha. Bem. Não, calma. Agora fora de brincadeiras. Aparecia aí o gesto. Mostraste alguma simpatia, algum respeito para um gajo que te chamou burro ainda há bocado. Tu és fixe, Marcelo. Não, eu estou-te a elogiar. Tu és fixe, velho. Mas podes me derrotar por tu, está bem? Pronto, Marcelo. Tens namorada? Mas triste o gajo, rapá. Tentei uma vez, mas depois acabou de ir a campo, ela vazou. Era da noite, é isso. Para mim é muito longe aqui. Esta que zona, Marcelo? Alvalado, ok. És um beto de alvalado, então. Está fixe, está fixe. Bacana. Vives com os teus pais, bacana. O ambiente familiar fixe. Ok. Eu sou de Shells. Por isso é que para mim perguntar para o ambiente familiar é tão importante. Estão-se ao mesmo tempo do tipo. Ah, aí tinhas pai, sim. Tinhas mãe, sim. Os dois gostavam de ti, sim. Filha, dá por... Não, mas está fixe, mas está fixe. Por isso, eu vou pedir aqui alguma tolerância, ok? Isto vai ser fixe. Acho que deu. Vai ser sobre o coronavírus. Por palmas, quem é que tem? Não dá para vocês terem coronavírus. Acho que aquela merda tem uma cena de um limite de estatuto social do qual vai chegar a um ponto e já não consegue afetar. Por exemplo, minha querida que bateu palmas, como é que se chama? Tem nome de Beto. Foda-se. Não há uma só anjo, é Érica, não. É Camote. Há alguma Matilde aí? Não. Não, mas há um gajo que já rodou todas e sabe. Não, vamos. Viste? Afins, quem é que foi o gajo que falou? Foi o gajo mais alto. Pois tu, como é que estás? Estou mais... Não sei. O que é que se passa com os Betos que têm todos uma voz grossa para caralho, mano? Estou a falar assim. Já o Manel sorriu. Ai, ai, eu não sou fascista. O Marcelo está ali. Ai, eu sou o Marcelo. Chega este aqui. Já comi todas. Beijai-as no pavilhão de ginástica. Como é que te chamas, mano? Como? Pedro. Que idade é que tens? Foda-se, como é que tu tens 16, caralho? Aliás, onde é que tu estás, mano? Porque eu estou a falar... Eu sinto que vem dali uma voz. Não sei se é do Pedro, se é do meu pai, porque é uma voz assim meio inconvogada. Mas pronto, se está a falar comigo, de certeza que não é o meu pai. Porque o meu pai morreu, caralho! Ah, estou a sentir a culpa agora, não é? Estou a sentir a culpa. Estou a sentir a culpa. Vocês não sabiam como é que eu morri. Estou tipo... Ah, porque é de céu, a certeza que é pai ausente. Não, o meu pai morreu. Mas na cabeça dos Betos está tipo... Vou um tiro em céu. De certeza. Foi assim que morreu. Vou um tiro em céu. Pedro, tens 16 anos. Estás em que ano? Mete os olhos, Marcelo. Foda-se. Mete os olhos de um homem, caralho. Porra, mano. Estás em que área? Caga no gajo, mano. Áreas de merda. O que é que tu queres fazer quando fostes grande, João? Pedro. Não, estava a contar-se que quando tu fostes grande, querias fazer o João. O que é que tu queres fazer quando fostes grande? Como é que estás, peraí? Como é que estás, mano? Tudo bem? Está tudo bem? Eu tenho cabo para ir até à casa de banho contigo, mano. O gajo entrou, ele está tipo... É a minha pila, é o meu espaço. Ele vai estar na casa de banho, o gajo está a olhar para a pila e está tipo... Bro, vamos safar hoje, mano. Vai ser o gordo do palco, mas que se foda. O que é que queres fazer quando fostes grande, Pedro? Ainda não sabes. Ainda não sabes, não pensaste nisso, não é? Enquanto os pais tiverem dinheiro, está tudo tranquilo. Os dois pais têm muito guido. Não quer saber quantos milhões. Só queres saber se têm guito ou não? Vocês sabem o que é que este algum quer dizer? Eu ter algum dinheiro é dizer que tem 30 paus na carteira. Para aquele bolso, tem algum. Aquelas 4 casas que nós temos no Algarve. Vai dar algum. Ok, está fixe. É assim. Hã? Mas queres arranjar bife, boy? Mas o gajo está bem cheio de banho. Ah, não sou de gelas. Eu sei, mano. Senão não estavas assim vestido, boy. Não é por nada. Porque aquela merda toda de marco. O gajo cheio à rua e a mão assim. Dá cá, dá cá, dá cá. Sim. Vou meter aqui. Vírus. Se fosse preto, o pessoal não se queixava. O sem imitação. Há paredes na sala? Muito mais. E nem te vi. Não. Vou ver cá. Ví, vi. Ví, vi. Ví. Ví. Ví, mas fiquei naquela. Tipo, não. São pessoas. Vão para fora. Estou bem cá. 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 ... ... Antes de ficaram presas e ansadas, não passava esta merda a ninguém. Neste momento fiz uma piada sobre escrevatura que aí se riu... O preto do resto da malta! Ai 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 ai! Olha a minha... Já ouviste bem piadas destas, não é? E, gajo... Ah, porra, vou fazer o quê? Estás demoletas. Caralho! Tu já te tiveste cá? Não, eu sou um preto de mulher. Ah, então é outro preto de muletas, caralho. Estou a falar sério. Eu agora fiquei assim. Foda-se, cadê-la, isto é um gajo. Tem um problema qualquer no pé. E queda sempre de muletas. E eu já gozei com ele antes. Mas não, agora fui estupidamente racista. Porque o que eu disse foi. Ah, então era o outro preto de muletas. Mas era, bom. O gajo era preto e... Estava de muletas. O que é que te aconteceu para ficar de muletas, mãe? De nascença? Foda-se, nasceste com muletas. Estás a imaginar a mãe deste gajo, boy? Tu a imaginava que pode estar assim? E o médico, bem, vamos fazer o parto. Está aqui o filho e ela... Ah, estava a casa, vai abaixar. Oh, não baixe, não baixe, não baixe. Porquê? Não tenho a dúvida do Iron Man. Calma aí. Ok, está fixe, está fixe. Mas já nasceste cá em Portugal, então? Ok, e os teus pais? Não sei imitar o sotaque. Só sei imitar o sotaque de Angola. O que é que é o mais? Não, o cabelo não consigo. Aquele sotaque vens da Angola. O que é que ocorre no sotaque de Angola? Pode estar tudo na merda, mano. Os gajos estão sempre bem. A forma como eu os falo é sempre do caralho. Imagina, vai ser assim. Morreu a minha mãe, morreu o meu pai, vou-me suicidar. O sotaque de Angola é tipo, não, morreu a minha mãe, já. Morreu o meu pai, não, vou-me suicidar, já. Pessoal, o meu nome é Romero Reis, muito obrigado a todos. Espero que se tenha divertido. Forca de paz. Em tempo de quarentena, existem milhares de artistas que estão privados de ir ao palco. Como, por exemplo, os comediantes. E é no palco que os comediantes recebem o seu. Nesta altura de quarentena, milhares de comediantes vão ficar sem trabalho. Por isso, adote um comediante. De preferência, adote-me a mim. Através do meu Patreon. Em patreon.com barra rubembranco com dois três. Podem dar dois paus, cinco paus ou quinze paus. Quinze paus também já acho que é um exagero. Nem eu dava quinze paus a mim. Eu, se tivesse quinze paus, não dava a mim. Mas se quiserem dar dois euros, já paga a bica. Quando eu pudesse ir de casa. Está bem? Então vá. Má logo. Má logo. Má logo.